Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Melhor Cabeça de China e hoje eu vim mostrar um vídeo pra vocês de como eu consegui tudo isso daqui de graça. Foi uma economia de 160 reais neste mês, agora de junho. Tá rolando muita promoção com cashback de volta, então eu corri pra aproveitar e tá valendo super a pena, né? Você economizar 160 reais no seu bolso faz uma grande diferença no momento que a gente tá passando com tanta crise, né gente? Tantas pessoas passando dificuldades, então o que puder ajudar financeiramente a gente, a gente fica feliz. E esse mês foi minha economia de 160 reais em produtos de limpeza, produtos que eu vou usar por alguns meses, eu não vou usar todos de uma vez, mas enfim, eu achei que tá valendo super a pena e eu vou deixar o link das promoções que estão rolando pra vocês também se beneficiarem dessas promoções. Então, vocês podem ver, é tudo isso de produto, tá faltando coisa aqui ainda, gente, tá faltando bastante coisa aqui. É, porque ou uns eu já usei, ou outros tá usando, e daí eu não ia pegar usado pra mostrar, mas aí eu vou mostrar pra vocês as promoções que estão rolando. Tem uma promoção que tá rolando, que é a promoção do IP, é, toda linha IP, você gasta 25 reais e você é reembolsado. Então, o que que eu fiz? Eu peguei no meu CPF, no CPF do meu esposo, então, é, daí a economia é um pouco maior, e aí você tem todo o trabalho de fazer o cadastro, de cadastrar produto pro produto, anexar a nota fiscal, mas vale a pena, é um trabalho que é rapidinho, assim, que você faz, né, você tem que fazer bem atenciosamente, mas enfim, vale a pena. Então, daí, no caso, ó, eu peguei esses dois IP prêmios, um no CPF dele e um no meu, vou pondo aqui no cantinho, né, e aí eu peguei esses daqui também, multiuso da linha IP, peguei, peguei, vou colocando aqui mesmo, esses outros dois aqui, que é IP cloroativo, e peguei dois desse, porém só tem um aqui, porque um já eu estou usando, então, eu peguei dois desse daqui também. Então, esses foram os produtos da linha IP, tem esse também, que é o pinho, que daí tem o pinho de lavanda e o pinho, e aí eu já estou usando o de lavanda, então, foram todos esses produtos. Então, deu um total de dois, quatro, seis, oito, dez produtos, né, que eu tive essa economia da promoção da IP. Eu vou deixar o link aqui abaixo da promoção da IP, pra vocês correrem, e eu acho que ainda dá tempo de vocês serem reembolsados e tá valendo super a pena. Outra promoção que tá rolando, que tá bem bacana, é da Monange, tá faltando um shampoo e um condicionador que eu usei hoje, tá, que é o Boom, se eu não me engano o nome dele, então, eu peguei quatro shampoos, não, minto, peguei dois shampoos, dois shampoos e dois condicionadores e dois desodorantes, e aí, um shampoo e um condicionador e um desodorante no meu nome, e um shampoo e um condicionador e um desodorante no nome do meu esposo. E aí, tá aqui, então, tá faltando aqui, tá, gente, tá faltando um triozinho desse daqui, que eu já tô usando, então, eu também economizei com a linha Monange, e aí você tem que pegar produtos diferentes, um shampoo, um condicionador e um desodorante aerosol, e aí você já tá participando, você tem que gastar até 25 reais. Do IP é até 35 reais, então, tá valendo super a pena. Outra promoção que eu participei foi essa promoção do Bom Ar, a linha Arweek e a linha Arpik, e aí você gasta 35 reais e você também é remolçado, e aí eu fiz a mesma coisa, eu coloquei uma quantidade de 35 reais no CPF do meu esposo e uma na minha, então, eu peguei dois Bom Ar, peguei dois desse daqui, né, que é Fresh Power, peguei... tá faltando coisa aqui também, viu, gente, acho que tá faltando uma caixinha de pedrinha, não. Aí, peguei duas pedras dessa e duas pedras dessa, e aí deu o valor de 35 reais, então, eu economizei aqui também. E aí tem outra promoção rolando, que é uma promoção da Johnson. Só que a promoção da Johnson, eles reembolsam 50% do valor. Se eu não me engano, você gasta até 100 reais e eles reembolsam 50 reais. Gastou 50 reais, eles reembolsam 25 reais. Então, da Johnson, não é o cashback 100%, mas também tá valendo a pena, então, eu comprei esse daqui, que é o shampoo Johnson's Baby, de 750 ml, e ele é bem grandão, assim, ele é 30 reais, então, eu vou receber 15 reais por ele, e peguei também o Band-Aid, que eu tava precisando. Daí eu paguei 10 reais, na verdade eu vou pagar 5 reais, e aí eles vão me devolver 5 reais. Então, esse é um reembolso de 50%, mas no restante total que tá aqui, ó, tudo isso aqui de produto, eu recebi 100% de cashback. Então, aqui, eu somei mais ou menos, deu 160 reais de produtos gratuitos que eu consegui esse mês. Então, é uma economia bem boa, e tudo isso tá faltando coisa aqui ainda, gente. Então, eu sou uma meio que caçadora de promoções, eu adoro promoções, e eu sempre tô de olho nas promoções, e vale super a pena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa eu dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, coloque aí nos comentários aí o que vocês acharam de uma economia de 160 reais, se vale a pena ter todo o trabalho de cadastrar o cupom, se vocês também fazem isso. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, valeu, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto